Seja lá o que você pretende encontrar lá embaixo, tem uma chance e as dúvidas que estão surgindo aqui em cima. Eu posso ajudar você. Quero você. Por que você não vem com a gente? A gente tenta descobrir isso juntos. Pega o atrão! O primeiro a ser beneficiado pelo perdão é aquele que perdoa. Desculpa. Não o perdoado. Sua casa. Cadê? Eu fico aqui, venha. O mundo da muda não surgiu para promover o bem-estar da sociedade. Mais de um milhão de views em dois dias. Eu já estou tomando conta disso. O ser humano não morre quando o coração para de bater. Morre quando, de alguma forma, deixa de se sentir importante. O segredo do sucesso é conquistar aquilo que o dinheiro não pode comprar. Meu filho desistiu de mim. A verdade é que a gente desiste um do outro. Tenho uma proposta para o homem que você segue. Não desista dos seus sonhos, meu filho. Não tenha medo do caminho. Vou viajar. Tenha medo de não caminhar. Todo mundo merece uma segunda chance, Júlio César. Sou o quê? Eu sou um vendedor de sonhos. Eu vendo o que o dinheiro não pode comprar. Eu sou um vendedor de sonhos. Eu vou viajar. Eu sou um, minha irmã. Eu sou um jovem. Amém.